Pessoal, vai aqui uma dica super importante para vocês que querem definir o abdômen fazendo na bola. Eu vejo que muitas pessoas fazem errado. Veja só como que as pessoas fazem. Um, dois, três, tem uns que até contam, né? Quatro, cinco, se você não coordenar o equilíbrio na bola, não coordenar a contração muscular e movimento e respiração, você não está fazendo absolutamente nada, você está apenas perdendo tempo. E olha só como que você tem que fazer para que você recrute o máximo além da força do abdômen e obtenha resultado muito rápido. Olha lá, então você vai fazer isso aqui. Apoia as suas mãos aqui na cabeça, não é a mão que vai fazer força, é o tronco que vai exercer a força para subir. E aí, olha só o segredinho que muitos não fazem. Solta o ar pela boca e prende o ar, assim, ó. Ou entre os dentes. Ao subir. Então, ó, vou fazer soltando o ar entre os dentes, que eu acho que é o melhor que tem, ó. Chega lá em cima, continua soltando o ar, pessoal. Não é só chegar lá em cima e já descer, não. O movimento que vocês fazem para subir só vai fazer efeito se você esvaziar todos os pulmões. Esses dois pulmões que vocês têm aí, ó, ele tem que esvaziar primeiro lá em cima, antes de descer. Então, faça esse teste. Vamos lá, bem devagar, ó. Entre os pulmões aqui embaixo, ó. Tchau. Tchau. Perceberam que para descer Eu puxo pelo nariz Porque quando você puxa pelo nariz Você aumenta, você expande Você dá aquela inflada Pega força em seus pulmões Enche os pulmões E para soltar você vai limitar Por isso que você vai soltar entre os dentes E sobe devagar Soltando o ar gradativamente Quando chega lá em cima O ar não vai ter acabado ainda Então fica lá em cima Mantenha lá em cima e soltando o ar No momento que você parou lá em cima Você contraiu seu abdômen E vai manter contraído Até você Ficar até o último milésimo De segundos Quando você não conseguir mais Ou seja, quando você esvaziar os pulmões lá em cima Você vai ver que seu abdômen Vai estar bem destruído mesmo Pessoal, se vocês conseguirem fazer Duas, três, quatro É o suficiente para dar aquela devastada nas gorduras E contrair o abdômen E fortalecer o abdômen Ou seja, a qualidade do movimento E não repetições Feito uma vaca louca aí Que todo mundo faz nas academias Então esse é o verdadeiro exercício de abdômen Para você contrair Você fortalecer seu diafragma Fortalecer também Sabe o que? Períneo Fortalecer os órgãos internos E principalmente órgãos genitais O pilates é maravilhoso Então aqui é para o abdômen Porém, contrair órgãos genitais Contrair glúteos Contrair tudo E a respiração Não precisa nem falar, né pessoal? É vida Então faça isso Faça esse teste em casa Você que tem a bola suíça Ou se vai para a academia Faça isso E depois escreve aqui embaixo Certo? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E até a próxima dica Dica que realmente funciona Fui!